A sexta-feira foi marcada com a abertura do Natal de Luz 2011. O prefeito Paulo Mustrange acendeu oficialmente as luzes natalinas que estão enfeitando o centro histórico. O investimento de quase um milhão e meio de reais transformou a noite nublada em um espetáculo de cores. O Natal de Luz é exatamente isso, para que a gente possa ter esperança, para que a gente possa ter amor, respeito. E vai ser um evento sensacional, porque nós vamos ter 240 eventos em todo o município, onde nós vamos fazer eventos, levando principalmente para as comunidades. Nós vamos conseguir com isso trazer para as comunidades eventos gratuitos em igrejas, clubes, praças. Seis, sete, oito, nove, dez, já! Opa! A iluminação está espalhada pelo centro da cidade. A abertura ocorreu na Praça da Liberdade e reuniu mais de 5 mil pessoas. A cantora Simone subiu ao palco para comemorar com o público. Ela cantou sucessos da música popular brasileira, entre eles, Encontros e Despedidas. Pois os dias é um vai-vim, a vida se repete na estação. Tem gente que chega a navegar, tem gente que vai e vamos pra mais. E para completar a festa, ainda teve o coral 400 Vozes. Mas o ponto alto da comemoração foi a união da cantora Simone com o coral 400 Vozes. Em uma só voz, eles emocionaram o público. Música Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Música As atrações do Natal de Luz vão até o dia 22 de dezembro. Música Música Música